Então voltamos à reportagem de capa, não é isso, Fábio? Para você detalhar aí o que os especialistas falaram sobre essa pergunta. Ele está louco? Ele ficou louco? Está ali na capa para quem está acompanhando aqui no YouTube. Ele está louco? Foi assim que foi formulado no Destaque da Cruzoé com a foto do Jair Bolsonaro e é uma foto que ele aparece ali com o rosto inchado, né? Deve ter sido muita cloroquina isso aí, Fábio. Essa foto aí é da volta dele do Réveillon, né? Ele passou no litoral sul de São Paulo. Ele até adotou um penteado novo que eu acho que depois ele se arrependeu porque ele mudou de novo. Enfim, a gente fez essa pergunta para psicólogos, psiquiatras, renomados, né? E a partir das declarações e das atitudes, né? Então, eu fiz uma coleção de atos e declarações do presidente Bolsonaro ao longo do mandato, né? Coisa que todo mundo já acompanhou e às vezes fica horrorizado e surpreso. Como é que pode o líder de um país falar ou agir assim? E perguntei, bom, o que isso representa, né? Sob o ponto de vista da psicanálise, né? O que a ciência pode dizer a respeito disso, enfim. E aí, o que eles me disseram é o seguinte. Primeiro, né? Foi uma análise feita com muita seriedade, então todos fizeram uma ressalva dizendo, olha, a gente não pode fazer um diagnóstico do presidente sem examinar, né? Mas o que a gente pode fazer é uma análise a partir do discurso da conduta pública dele, que é aquilo que a gente tem acesso. E eles observaram três características, Felipe, psíquicas, né? Muito marcantes no comportamento do presidente Bolsonaro. Nem todos concordam entre si, mas essa linha eu usei na matéria para conseguir descrever, porque é basicamente o que esses especialistas disseram. Primeiro, é uma personalidade que na psiquiatria eles chamam de personalidade epilética, né? Que é uma pessoa que é muito reativa, é intempestiva, ela não pensa muito antes de dizer ou de reagir, né? Ela apresenta muita irritabilidade, mau humor. Então, foi observado isso como uma característica, né? Normalmente, segundo um desses especialistas com quem eu conversei, a gente no dia a dia acontece alguma coisa, aquilo nos chama atenção, dentro da nossa cabeça a gente estabelece um juízo, avalia como reagir ou não, possíveis consequências. E nas pessoas que têm esse tipo de personalidade epilética, que também na psicologia é conhecida como personalidade atlética também, é como se fosse um curso circuito, é muito rápido. Bateu, levou, né? Foi exatamente essa expressão que o psiquiatra usou na matéria, e esse é um ponto que é muito presente nele, e a gente observa desde pular no mar ali na Praia Grande, na virada do ano, as reações que ele tem para uma pergunta que lhe é incômoda, né? Como a questão dos cheques para a primeira-dama, os cheques do Queiroz para Michele Bolsonaro, e ele reage com muita agressividade, né? Outra coisa é a paranoia sistêmica, que é uma outra característica apontada, e aí a gente traz isso contextualizando, né? Porque o Bolsonaro tem essa característica de, às vezes, não só criar, mas também alimentar inimigos, né? Então, todo adversário, todo mundo que não concorda com ele, vira um inimigo, e ele alimenta esse inimigo, né? E ele, inclusive, isso tudo para, como os especialistas disseram, para enaltecer e valorizar a pessoa dele, né? Então, tem muito de personalismo, de grandiosidade, né? Ele é a grande figura que vai combater esse inimigo, então, por isso que as pessoas têm que acreditar nele e segui-lo, né? Esse é um outro ponto marcante. E, por último, é... Mesmo que ele se alinhe a vários desses inimigos, né? Porque o tempo passa, vai se mudando, né? Aqueles que eram inimigos do bolsonarismo, alimentado pela figura de liderança, que é o Jair Bolsonaro, eles passam a ser amigos, aí dá abraço lá, vai comer pizza na casa no sábado à noite, como no caso do Dias Toffoli e tal. Então, assim, esses inimigos reais e imaginários do bolsonarismo, eles também vão se alterando ao longo do tempo e com aquela cara de paisagem que eles fazem quando o Bolsonaro dá um cavalo de pau, sai da retórica para as atitudes absolutamente opostas àquilo que ele pregava, o pessoal não quer nem saber mais, né? Então, assim, é tudo muito curioso e essa descrição é bastante cuidadosa por parte desses especialistas, sempre com todas as ressalvas de que não examinaram e ele deveria se prestar a esse tipo de exame já há muito tempo, né? Fica aí a recomendação, fica a dica para o presidente da República, mas essa descrição está muito correta. E quanto mais, só um comentário rápido, quanto mais telhado de vidro, quanto mais sujeira existe no passado de uma pessoa assim ou dos seus familiares, maior é a sua irritabilidade diante de todas as cobranças, maior é a sua paranoia de que ele está sendo perseguido por todo mundo, né? E é claro que não dá para justificar tudo por componentes de um traço mental, etc., qualquer coisa que envolva a loucura no seu sentido mais vulgar a ponto de se absolvê-lo das atitudes inconsequentes, das atitudes sujas que ele toma. Então, também é preciso haver esse cuidado entre nós sempre de que a responsabilização ocorre, independentemente das características que a pessoa tenha. Sim. E você mencionou, Felipe, essa questão do inimigo de ocasião, né? Acho que ela está relacionada a um outro ponto que também foi destacado pelos especialistas, que é o egocentrismo. Então, se naquele momento aquela pessoa é uma pessoa que pode, que agrada, então, né? A gente viu algumas alianças nos últimos tempos que a gente achava que era inimaginável, né? Enfim, mas é porque o que aquela pessoa ali falou para o presidente, enfim, agora houve uma sinergia, ele gostou. Então, assim, com quem ele gosta, com quem fala o que ele gosta, o que ele quer ouvir, ele se alia. Aquele que discorda ou contrapõe a opinião dele, ele trata imediatamente como um inimigo e reage de forma agressiva. E o último ponto é a questão de um traço de perversão, que foi apontado por alguns especialistas que a gente ouviu, E aí, vai muito na questão, principalmente, né? De ele não ter uma empatia pela dor e pelo sofrimento alheio, né? Isso vem muito à tona na questão da tortura, né? Do regime militar. Então, desde ele enaltecer a figura, por exemplo, do coronel Brilhante Ustra, que foi um torturador do regime militar, e também de minimizar ou de não se solidarizar. Nos últimos tempos, ele até tem dito que lamenta, que solidariza, mas, assim, custou, né? Com relação às vítimas da pandemia de Covid-19. Maravilha! Está aí uma edição especialíssima da Cruzoé, com questões psicanalíticas, psiquiátricas, também matérias nacionais e internacionais. Lembrando a todos vocês que vocês podem assinar e devem assinar a revista Cruzoé. E o Antagonista+, que é a versão turbinada do site antagonista.com com conteúdos exclusivos, com podcast, lá no link o antagonista.com barra exclusivo. É claro que acessando a página da Cruzoé, vocês também encontram lá o local de assinatura. Mas se quiser entrar diretamente, o antagonista.com barra exclusivo, semanalmente, às sextas-feiras, de madrugada, de manhãzinha, sai uma edição com esse leque de reportagens, além de colunas especialíssimas, como a do Diogo Mainardi, que publicou hoje, Mário Sabino, Carlos Fernando dos Santos Lima, Sérgio Moro, a minha coluna, sai na semana que vem. Então, fica aí a dica para todos vocês. Eu agradeço imensamente ao Fábio Leite. Mas olha, Fábio, pode continuar. E se tiver mais assunto, mais informação, mais consideração, fica à vontade. Felipe, você tocou numa questão que a gente, eu coloco também na matéria, né? Dessa questão de submeter ao exame, a uma avaliação, né? Em outubro do ano passado, um grupo de advogados pediu, entrou na justiça, para que o presidente fosse obrigado a submeter uma análise de, um exame de sanidade mental, mas esse pedido foi rejeitado. E aí, uma das especialistas com quem eu conversei falou, olha, esse tipo de pessoa, né? Que tem essa personalidade, é a mais difícil, porque, primeiro, ela não vai, ela não submete a qualquer tipo de análise, porque ela não acredita que ela tem algum tipo de problema, né? E, se for submetida, não vai permanecer num eventual tratamento, né? Porque as pessoas só buscam tratamento ou alguma ajuda se elas estão angustiadas, se elas apresentam algum sofrimento. E, segundo os especialistas, isso, né, né, ressaltando novamente, né? O comportamento público do presidente Bolsonaro. Isso não aparece, né? Uma outra questão que foi muito já levantada, né, nas redes sociais e tal, e eu abordei com os especialistas, essa questão da psicopatia, né? Que é um transtorno de personalidade, né? Isso está caracterizado, né, nas ciências que estudam a mente humana, e eles me fizeram, fizeram muito essa ressalva de que, assim, olha, no caso do presidente Bolsonaro, ele age muito por instinto, ele é muito, como eu falei, explosivo. Então, assim, a mente de uma pessoa que tem um quadro de psicopatia, né, a mente de um psicopata, ela é mais fria, mais calculista, né? Ele seria uma pessoa mais ardilosa. Então, um exemplo até que me disseram, eu falo assim, olha, se ele fosse mesmo um quadro configurado de psicopata, ele teria mais ações, né, mais ações frias e calculistas e menos declarações, né? Apesar disso, alguns especialistas ressaltaram que esse traço de perversão que eles enxergam na figura do presidente é um traço que também se encaixa no perfil de um psicopata. que também se encaixa no perfil de um psicopata. E aí Obrigado.